Olá, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê E hoje, gente, eu vim trazer pra vocês o terceiro jogo de banheiro completo com cinco peças no modelo degradê Gente, e olha que lindeza essa nossa nova combinação de cores Gente, eu tô apaixonado nesse resultado Então, essa combinação aqui, gente, desse tom de rosa com os tons terrosos Ali nós temos o café, o marrom café, tá vendo, pessoal, que é esse mais escuro Nós temos o marrom dourado Temos, gente, o areia e o cru, ficou perfeita, tá, gente? E esse tomzinho aqui de rosa, super lindo, gente, deu um contraste e acendeu bastante a nossa peça Então, gente, isso é pra mostrar pra vocês que a gente pode fugir, sim, das combinações tradicionais Porque, geralmente, se a gente vem aqui e pega esse multicolor super lindo aqui Que é o nosso multicolor na cor Flor, que é a cor 9427 O que a gente vai pensar em fazer? Ah, eu vou usar aqui os meus tons de rosa Vou usar rosa claro, vou usar rosa médio, vou usar pink e vou fazer a combinação de cores E, gente, a gente consegue fazer uma combinação de sucesso Trocando esses tons tradicionais por cores novas e diferentes E aí, gente, colocando esses tons terrosos Ficou super perfeito E a gente conseguiu ainda valorizar muito mais o nosso multicolor na cor Flor, tá, gente? E eu fiquei realmente encantado e apaixonado nessa nova combinação Eu tinha feito um parzinho de tapetes com essa combinação de cores, tá? Só que no lugar do rosa era o vermelho cabaré E aí, gente, era o degradê tradicional Vinha o areia, o marrom dourado e finalizava com o marrom café E aí, a cliente, ela falou assim Eu queria o terceiro jogo de banheiro com essas cores aqui Seria, né, o cru, o areia, marrom café e o marrom dourado Só que ela falou Só que o multicolor eu quero na cor pink, tá? Você consegue fazer? Falei, a gente faz sim E outra, gente, a outra novidade desse jogo É que aqui eu trabalhei com uma mescla, né Diferente das cores que eu usei, né Dos barbantes que eu usei pra fazer o tapete E também eu trabalhei com uma cor a mais Porque pra quem tá me acompanhando aqui nessa produção Desses jogos de banheiro com cinco peças Viu que as bases, elas são feitas no cru E depois as outras cores, gente Eu tô usando somente duas cores O primeiro jogo, gente Eu usei o amarelo com laranja O segundo jogo foi o telha com o salmão Já nesse terceiro jogo Eu usei três cores Que foi o areia, o marrom dourado e o marrom café E no próximo também será três cores Mas aí, gente, vai ser segredo também, tá? Vocês vão ter que me acompanhar aqui Pra saber qual será essas cores E, gente, se você não me acompanha por aqui E você não quer perder nenhum dos vídeos que eu estou postando Já pode se inscrever Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho preto escrito inscrever-se É só vocês clicarem nele pronto Que vocês estarão inscritos aqui no canal Depois ativem o sininho em todas Pra vocês receberem todos os vídeos que eu posto por aqui E você que chegou agora E você que já faz parte, gente Não se esqueça de interagir com o meu conteúdo Deixando o meu joinha, gente É muito importante Que vocês deixem o meu joinha Que vocês deixem o meu like Porque assim o YouTube vai estar caminhando pra vocês E pra muito mais pessoas Os vídeos que eu posto por aqui E se vocês conseguirem ir lá no campo dos comentários E deixar um comentário pra mim Eu vou ficar super feliz, tá bom? Pode ser um coraçãozinho rosa Pode ser um comentário falando O que vocês acharam da nossa produção Que eu vou ficar, gente Super feliz e muito grato pra vocês Tá bom, gente? Então, pessoal Eu tenho também uma novidade pra contar pra vocês Eu tô com um grupo lá no Instagram Não, gente, me perdoe No WhatsApp E se você não faz parte desse grupo Na descrição do vídeo vai ter o link Desse grupo Você pode estar entrando lá E lá nesse grupo, gente A gente tá trocando bastante dicas E informações e mostrando Tudo que nós estamos produzindo No mundo no crochê Então, se você quer fazer parte desse grupo No WhatsApp Já entra aqui na descrição Entra lá no link E vai fazer parte também Do nosso grupo no WhatsApp Mas também vai estar pra vocês, gente Aqui na descrição do vídeo O link do meu Instagram Se você não me acompanha E você quer ver todos os trabalhinhos Que eu faço por lá, gente Já corre me seguir no Instagram também Que lá vocês vão ter fotos Os jogos, vão ter Reels E se vocês quiserem tirar um print Pra postar nas redes sociais de vocês Pra vocês estarem pegando encomenda Podem ficar à vontade, tá, pessoal? Não tem problema Pode tirar o print de vocês E tá usando as fotinhos também, tá? Então, gente Aqui nós temos as nossas cinco peças Esse daqui, ó Eu coloquei três cones de barbante Aqui embaixo Pra mostrar pra vocês É a nossa capa da caixa acoplada Lembrando, gente Tem vídeo aula aqui no cantinho Vídeo aula de todas as pecinhas Que eu tenho aqui no cantinho Também vão estar na descrição Pra vocês estarem confeccionando O joguinho de vocês Então, aqui, ó Tem a nossa capa da caixa acoplada Temos aqui o nosso porta-pé higiênico Pra três lugares Aqui, gente, ó Tampinha do vaso Com a nossa redinha Que fica super linda Tapetinho, pé do vaso E tapete da pia O tapete do pé do vaso E a capa da caixa acoplada São vídeo aulas novas, tá, gente? Então, tá fresquinha aí no canal Já essa daqui, gente Do porta-pé higiênico É de um modelinho Que eu fiz faz tempo Mas dá pra gente usar Com vários modelinhos De jogos de banheiro E a da tampa do vaso Eu não tenho a vídeo aula Desse modelo Mas com a vídeo aula do tapete Vocês conseguem fazer É só diminuir uma florzinha E a redinha, gente Eu tenho gravado em um outro modelo Que vocês podem estar usando Pra fazer também Tá bom, pessoal? Então, gente Agora eu vou mostrar certinho Pra vocês Pecinha por pecinha Vou estar pesando E, gente Depois eu vou estar falando O valor de venda Primeiro eu falo O valor de venda individual De cada pecinha Depois eu trago a sugestão Do valor de venda Do jogo inteiro Porque, às vezes, pessoal Vocês podem pegar encomendinhas aí Não com as cinco peças Mas com duas Com três Com quatro peças E aí vocês sabendo Mais ou menos Quanto que pode cobrar Na capa da caixa acoplada No porte-papel No tapete do pé do vaso Tapete da pia E a tampa do vaso Vocês conseguem fazer Mais ou menos Um orçamento Pro cliente de vocês Por isso eu gosto De trazer os precinhos Dos meus Jogos Separados Pra vocês também Pra aumentar a chance Né, gente De vocês Conseguirem passar O preço mais ou menos Exato Pro cliente de vocês E antes, gente De eu trazer tudo isso Pra vocês Eu queria falar Que eu confeccionei Essas peças Lindas Com os barbantes Lá da Prial Armarinhos Gente, a Prial Armarinhos Um armarinho que fica Na cidade de Guarulhos Aqui no estado de São Paulo Além, gente De eles venderem Barbantes De outras marcas Como Eco Brasil Toda a linha da Círculo Eles têm os próprios Barbantes Prial Que são barbantes Gente, super macios Cores lindas E com um precinho Ótimo Então, já quer saber O que tem lá na Prial Armarinhos Já quer saber Quais são as cores Dos barbantes da Prial Gente Entra na descrição Do vídeo Lá tá o link Do Instagram Do WhatsApp Manda uma mensaginha Pra eles lá Eles vão estar respondendo Vocês Fazendo um orçamento E, gente Eles enviam pra todo o Brasil E esses lindões aqui, ó Os meus multicolors São todos de lá As pérolas Que eu utilizo As colas Pra acabamento Agulha Tudo vocês encontram Na Prial Tá, gente? Fora que toda quarta Eles fazem a quarta Maluca E os preços São imperdíveis Agora sim, gente Eu vou dar uma arrumadinha Na minha bancada Ah, lembrando Todos os barbantes Fio de numeração 6 Agulhinha de 3,5mm Tá, gente? Pra crochetar Todo o meu jogo E outra coisinha É que Se você gosta De barbante Gente, mas você ainda Não consegue comprar muito Não consegue montar O estoque de vocês Vocês podem montar O estoque de vocês Agora comprando Um número, né? Ou vários números Da nossa rifa De 10 cones De barbante De 1kg Pensou, gente? Ganhar 10 cones De barbante De 1kg Numeração 6 Com as cores Que vocês escolherem Vocês vão conseguir Montar o estoque De vocês E crochetar bastante Agora pro nosso Final de ano Então quer participar Da rifa Na descrição do vídeo Vai estar o link Do meu whatsapp Entra na descrição Clica no título Entra na descrição Vai lá no link Do meu whatsapp Manda uma mensagem Pra mim E eu mando pra vocês A foto, né? Da nossa rifa Com os números disponíveis Vocês escolhem Um ou vários números Tá, pessoal? Eu anoto pra vocês E aí, gente? É só esperar o sorteio E boa sorte Pra estar concorrendo Nesses 10 cones De barbante Tá bom? Então quer comprar? Já entra em contato Comigo Cada número Custa 10 reais E aí, gente? Eu faço o sorteio Por uma live, né? Aqui no canal do YouTube É tudo bem transparente É tudo bem certinho, tá? E aí vocês estarão Concorrendo, então A 10 cones de barbante De 1kg Por apenas 10 reais Agora sim, gente Já falei bastante Tem gente que gosta Tem gente que não Mas, gente É um vlog de produção, né? Se eu não falar Se eu não trouxer As informações pra vocês Como que vocês irão saber Tudo certinho Como que faz, né? Vou dar uma organizadinha aqui E já volto, gente Pesando as pecinhas Mostrando o tamanho E falando o valor de venda Pessoal Vou começar mostrando pra vocês Então a nossa capa Da caixa acoplada Porque ela tá aqui Nesses cones de barbante Depois eu já vou tirar E pesar ela, tá? Então pra fazer, gente Eu usei aqui Duas flores catavento Lembrando que na videoaula Eu ensino certinho Vocês estarem confeccionando O verdinho que eu usei aqui Foi o verde gramado Aqui, gente É uma argola de acrílico Ela é bem grande, né? Ela tem aqui 5 centímetros É própria Pra vocês fazerem esse trabalho Se vocês não souberem a medida É só chegar no armarinho E falar que vocês querem Argola de acrílico Pra fazer Capa da caixa acoplada Que eles sabem Eles vendem certinho Pra vocês A medida, gente Ela é de 42 centímetros De comprimento Por 19 de largura Ela serve, gente Em várias caixas acopladas Mas se vocês pegarem Encomenda Peça sempre Pra cliente Passar pra vocês As medidas E a partir dessa videoaula Eu dou dicas De como vocês podem Estar aumentando Do trabalho de vocês Então fiz aqui, gente A carreirinha de união Que foi feita na primeira Depois trabalhei Uma carreirinha de pontos De grupinho De 3 pontos altos Separados por 2 correntinhas Trabalhei uma De pontos altos Fechados E vim descendo Aqui, ó No corpinho Da nossa capa Da caixa acoplada Fiz aqui, ó 4 carreirinhas No cruz De bloquinhos De 3 pontos altos Separados por 2 correntinhas Trabalhei 2 no areia 2 no marrom dourado Vim aqui Uma no marrom café Uma no cru Marrom café Trabalhei essa No marrom dourado E vim fazendo O nosso bico, gente Aqui na cor areia E depois os nossos picôs E pontos altos Em relevo também No marrom dourado Vou tá tirando agora A capinha daqui Pra tá pesando E passando o peso Dela pra vocês Pronto, pessoal Voltei com a nossa Balancinha ligada Vamos pesar aqui A capa da caixa acoplada Deixa eu ver se não tá pegando Em nada Não está, ó 330 gramas Vamos pra nossa Próxima pecinha aqui, gente Que é o nosso Porta Papel higiênico 181 gramas Vamos pegar aqui A nossa próxima pecinha A tampa do vaso Tampa do vaso 343 gramas Próximo Tapetinho Pé do vaso Pé do vaso Ficou pesando aqui, ó 271 gramas E o último O nosso tapete da pia Que ficou pesando 358 gramas Vamos tentar pôr todas as pecinhas aqui Pra ver agora o nosso jogo completo Quanto que ele ficou pesando Então aqui, ó Então aqui, ó Coloquei Deixa eu ver se não vai cair As nossas 5 peças Na nossa Balancinha O nosso jogo ficou 1,482 gramas Gente, quase 1,500 Vou abrir uma a uma Mostrar pra vocês Como que elas ficaram super lindas E já vou passando o valor de venda individual Depois eu vou abrir todas na bancada E passar o valor de venda, gente Do nosso jogo completo Então aqui, gente A nossa primeira pecinha É esse lindo Porta-papel higiênico De três lugares Gente, eu gosto de fazer aqui atrás Essa redinha bem forte Bem firme Com bastante pontos Não gosto de fazer pouquinho Pra ter segurança, tá, pessoal? Porque a nossa redinha aqui Ela vai aguentar Tanto os rolos menores Como os rolos também maiores E aqui foram feitas, gente Com três lugares Mas vocês podem fazer com um lugar só Com dois Com quatro, né? Se quiser fazer maior E aqui, gente Eu pus essa argolinha de acrílico Que ela é um pouco menor Do que a que eu uso Na capa da caixa acoplada Pra dar esse charme Não encapei Porque eu acho que fica bem bonito Essa transparência do acrílico, tá, gente? Então aqui eu usei Três flores catavento Tem a videoaula dela Pra vocês, tá, pessoal? A videoaula vai ser Porta-papel higiênico Barrado duplo Porque eu gravei Esse porta-papel Pra um outro modelo Mas ele é super versátil Ele combina com Qualquer modelo Que vocês queiram fazer E olha que coisa mais linda, gente Que ficou o nosso Porta-papel higiênico Pessoal, antes de passar Pra próxima peça Eu queria falar o valor Do nosso porta-papel higiênico O porta-papel higiênico Gente, de três lugares Eu vendo ele por Trinta e cinco reais, tá? Então ele sai No valorzinho de trinta e cinco reais E a caixa acoplada Que eu também mostrei Pra vocês Mas não passei o valor Gente, eu vendo ela Por quarenta e cinco reais Tá? Então ela sai também Quarenta e cinco reais Lembrando que esses valores Gente, são valores Que eu tô passando Individual, tá? Mas depois Quando eu for passar O valorzinho Total do kit Aí eu vou dar Desconto pra minha cliente Já que ela comprou, né? Várias peças Então aqui trinta e cinco Mais no kit Eu consigo fazer a trinta Quarenta e cinco Na individual Mas no kit Dá pra gente fazer quarenta Agora sim, gente Eu vou tirar aqui O porta-papel higiênico A capa da caixa acoplada E já volto Pra gente falar Sobre a tampa do vaso Agora então, pessoal Coloquei somente A nossa tampa do vaso E deixei ela sozinha aqui E olha que lindeza Que ela ficou Gente, a tampa do vaso Ficou medindo Sessenta e dois centímetros De comprimento Por quarenta e sete De largura E ficou, gente Super linda Confeccionei então Ela aqui, ó Com duas flores catavento Trabalhei três carreirinhas No cru Duas no areia Duas no marrom dourado Uma no marrom café Uma no cru Marrom café Marrom dourado E aqui, gente Duas no areia E voltei fazendo Os picôs E os pontos altos duplos No marrom dourado E olha que lindeza Que ficou Gente, a tampa do vaso Vocês conseguem fazer A partir da minha videoaula Do tapetinho, tá? Só que vocês Ao invés de fazer Três square Vocês façam com dois E aqui, gente Na videoaula Eu ensino aqui, não Nessa parte aqui, ó Do marrom café Na videoaula Eu faço com o fio peludinho Mas aqui vocês Podem fazer com o fio normal No fio peludinho Eu trabalho Dois pontos altos Duas coentinhas Dois pontos altos Aqui no fio normal Gente, vocês podem Trabalhar bloquinhos De três pontos altos Que vai dar super certinho Depois, gente Aqui atrás Nós temos a nossa redinha Olha como que ela Fica super linda Gente, bem grande Fica bem certinho E pra fazer Essa redinha Pessoal, ó Olha o que é bom A gente vê, ó Um arrematezinho Ali pra fazer Depois eu já vou cortar E por colinha Eu faço Pegando, ó Na parte aqui Do marrom dourado Que é a última carreira Por isso Eu fiz a redinha Com o marrom dourado Eu pego Nos bloquinhos De três pontos altos Eu pego No ponto alto Do meio E aí eu faço Ponto alto Trabalho nove correntinhas Pulo um Venho no próximo Nove correntinhas Pulo um Venho no próximo E eu fui diminuindo Nove, oito, sete, seis, cinco Quatro, três, dois, um Até chegar aqui, ó Na última Fazer os pontos altos Sem correntinha E trabalho aqui, gente Pontos baixos E olha que lindeza Que fica a nossa tampa do vaso Pessoal E a tampa do vaso Eu vendo também ela Individual assim Por quarenta e cinco reais Voltei agora aqui com vocês, gente Com o nosso tapete do pé do vaso E olha a lindeza Que ele ficou, gente Lembrando Que eu gravei pra vocês A videoaula certinha Dessa pecinha Pra vocês estarem fazendo Eu trabalho ela também Toda do lado direito, tá, gente Não faço carreiras de idas e vindas Chegou no final Corto o fio Volto do outro lado Pra que fique assim, gente Bem perfeita Pra que fique aqui, ó Bem retinha Bem assentadinho Aqui, gente Eu tenho dezoito centímetros E a nossa O nosso tapete do pé do vaso Ficou com quarenta e nove centímetros De largura Por cinquenta e sete De comprimento Faço também aqui, ó Duas florzinhas Depois trabalho Três no cru Duas no areia Duas no marrom dourado Marrom café Cru Marrom café Marrom dourado Areia E aqui, gente Os nossos picôzinhos No marrom dourado E, ó Como que ela lacra Sobre a mesa, tá, gente É uma peça bem linda Bem rápida de fazer, tá E eu ensino certinho No passo a passo Que vai estar Na descrição Do vídeo Essa pecinha, gente A gente consegue vender Ela individual Por quarenta reais E aqui, gente A nossa última pecinha Que é o nosso tapete da piola Coisa mais linda Gente, querem ir tirando Os prints de vocês Podem ir tirando Das pecinhas, tá Não tem problema Lembrando também Que se vocês quiserem Copiar o print Lá do meu Instagram Podem ficar à vontade O link tá aqui Na descrição Vocês podem entrar lá E pegar todas as fotinhas Que vocês precisarem Tá bom O nosso tapete, pessoal Ficou com a medida De setenta e quatro centímetros De comprimento Por quarenta e nove De largura Ficou um tamanho Excelente, gente Eu acho que ele ficou assim Eles ficaram um pouquinho Maior que os outros Porque eu confeccionei Com a minha agulha Três e setenta e cinco Então, deu uma ajudada Pra tá soltando o ponto, né Eu tenho aqui, gente A agulha três e meio E eu tenho também A três e setenta e cinco Esse fio cru aqui Como ele é um pouquinho Mais grosso, gente Eu acabei fazendo com a três e setenta e cinco E aí eu acabei finalizando Todo o tapete com ela Tá? E aí eu acho que por isso Ficou um pouquinho maior E aí, gente Pra confeccionar o tapete Eu usei as minhas três Flores catavento E trabalhei o mesmo padrão de cores Três no cru Duas na areia Duas no marrom dourado Uma no marrom café Cru Marrom café Marrom dourado E vim fazendo o nosso bico Aqui no areia E depois finalizando com o marrom dourado E ó, gente Lacra a nossa peça Ó Solta Ela se assenta Super bem Tá, gente? E esse tapetinho individual Você consegue vender ele De quarenta e cinco A cinquenta reais Tá bom, gente? Fica super lindo E a videoaula tem no canal E a mesma dica que eu dei Do tapete da tampa do vaso Eu dou aqui pro tapete da pia Nessa carreirinha aqui De marrom dourado Na videoaula está feita Com pontos É Altos Mas com fio peludinho Lá, gente Eu usei dois pontos altos Duas correntinhas Porque era fio peludinho Aqui, gente Vocês trabalham com o fio normal Com três pontos altos E duas correntinhas, tá? Porque como o fio peludinho É mais grosso A gente precisa diminuir os pontos Porque senão ele embabada muito Aqui, como é o fio normal A gente aumenta Pra que ele também não emborque, tá? E olha a lindeza que ficou Vou abrir meu jogo completo Pra gente finalizar o nosso vídeo Então pronto, pessoal Aqui está o nosso jogo completo Sobre a bancada E olha que coisa mais linda Que ele ficou O nosso jogo completo, gente Eu vendo ele a 200 reais Se vocês somarem as peças individuais Os valores que eu dei Vai dar mais Mas como é o jogo completo A gente acaba dando um desconto Pra nossa cliente E dá pra gente fazer ele Por 200 reais E olha que lindeza que fica, gente Aqui o nosso tapete da pia Aqui o nosso tapete É a nossa tampa do vaso Tapete do pé do vaso Capa da caixa acoplada E o nosso porto Papel higiênico Super completo E lembrando, claro Que se você quiser fazer Esse joguinho completo Você encontra a videoaula Aqui no meu cantinho, tá, gente? E eu vou deixar Todos os links pra vocês Na descrição do vídeo Link também Vou deixar Do meu WhatsApp Pra quem quer comprar rifa Vou deixar o link também Do meu grupo Lá no WhatsApp Pra quem quiser participar É só vir fazer parte Com a gente Tá bom, pessoal? Vou deixar também O link do meu Instagram E do Instagram E do WhatsApp Da Pirel Armarinhos Pra quem quiser comprar Todos os fios E mais uma vez Se vocês chegaram até aqui E não se inscreveram no canal Já pode se inscrever Deixa o meu joinha, gente Que é muito importante, tá? Interage com o conteúdo Deixa um comentário Falando o que vocês acharam Dessa lindeza Se vocês estiverem em grupo E quiserem compartilhar o vídeo Gente, eu vou agradecer Demais vocês Tá bom, pessoal? Então, gente O nosso vídeo de hoje foi esse E eu espero de coração Que vocês tenham gostado Um beijão pra todos E fiquem com Deus E fiquem com Deus